A partir de agora, no gramado da NPPFM, olha o Papi Bola! Papi Bola, informação em segundo. Boa noite, galera, boa noite pra quem tá ligado no Papi Bola. Você pode ouvir e assistir o programa pelo portal mcbrasil.com, participe do nosso Twitter, arroba a Papi Bola Oficial, site papibola.com.br. Tem a nossa coluna no Extra, tá sensacional. E temos promoção também, né, Vini? Atenção, é hora de promoção. Muito bem, promoção daqui a pouco eu divulgo a promoção. A Ficha tá trazendo aqui. Vamos às pinceladas do mundo esportivo, Vini. Ai, pincela gostosa. Alexandre Araújo. Irm e forte na onda do esporte, Brasileirão. Brasileirão, Brasileirão. Campeonato Brasileiro, sexta rodada, tivemos Vasco 1, Cruzeiro 3. Não, é o melhor do Rio. Atlético Mineiro 5, Náutico 1, Portuguesa 1, São Paulo 0, Corinthians 2, Palmeiras 1, Grêmio 2, Flamengo 0. Figueirense 1, Bahia também 1, Botafogo em casa, perdeu pra Ponte Preta 2 a 1. Que isso? Botafogo em casa, pra Ponte Preta 2 a 1. 2 a 1. Que isso? Mas já tinha perdido o selo. Agora Botafogo em casa. Santos 2, Curitiba 2, Esporte 0, Internacional 2 e o Orgulho do Rio Fluminense lá. Foi o único da rodada a vencer. Derrotou o Lagarto lá, o Lagartixa, por 4 a 1 lá em Goiânia. Cruzeiro é líder com 14 pontos. O Galo tem 13. O que mais? No nosso bolão aqui, Vaguinho, classificação geral. Em primeiro lugar tá o Diego Mendes dos Santos, 270 pontos. Diego Mendes, fotógrafo? É o meu amigo, você pergunta aí. É o outro. Segundo lugar. É líder? Não, é geral, né? É geral, né? Ele agora é liderança. Ele é ídolo. Geraldo Catel Júnior, 260, João Vítor Paulino, tem 240. Eu estou na décima segunda posição. Colhado em casa. Mas já passou de... Calma! Classificação da rodada. Do Hélito Paulista. Classificação da rodada no bolão, hein? Colhado pelo Hélito Paulista, sacanagem. É verdade. Ai, meu Deus. É deixado pela Ponte Preta, hein? Foi fora, né? É verdade. Foi fora de casa. Não, não foi em casa. Foi em casa. 31, maluco. Ponte Preta. Olha aqui, Vaguinho. Ponte Preta tá bem no campeonato, hein? A classificação da rodada do nosso bolão. Quem faturou prêmios também, atenção. Os prêmios serão enviados para a sua residência, ok? Não adianta passar aqui na rádio, porque os topos não estão aqui. Quem são os prêmios? O básico viu estrelas. Em primeiro lugar ficou o Rafael Camacho. Qual é o primeiro? Qual é o segundo aqui? Sim. Segundo lugar, o André Luiz e terceiro, o Guilherme Santos de Mendoza. Eurocopa tivemos quartas de final, Espanha 2, França 0. Inglaterra 0 a 0 nos pênaltis 4 a 2 para a Itália. Semifinais, Alemanha e Itália, Espanha e Portugal. Na Fórmula 1. Fórmula 1. Grande prêmio da Europa, lá em Valência. História de Fernando Alonso da Ferrari correndo em casa. Segundo o Kimi Raikkonen da Lotus e terceiro, olha no pódio de volta, Micael Schumacher. Então a Ferrari, o Alonso ganhou. Ganhou. Então a Ferrari tá bem. Então o Massa foi bem. O Felipe Massa foi o décimo sexto. Vamos lá. Quando esse rapaz vai embora? Fernando Alonso foi o primeiro. Eu não sei. Então o carro da Ferrari é bom. É bom, o carro é bom. E o Massa ficou em quê? Décimo sexto. Como? Até quando ele vai ficar lá? A gente reclamava do Rubim, mas o Massa tá muito pior. Muito pior. O Rubim pelo menos chegava... O Schumacher chegava em primeiro, ele chegava em quarto. É, né? O Schumacher era segundo. É, fazia uns pontos. Agora o Massa tá com a caridade. Pelo amor de Deus. Quantos pontos ele tem, né? Tem dois pontos. Mas ele não é tão ruim quanto as pessoas pensam. Segundo o Alonso. Segundo o Alonso, né? Ele é pior, né? Do que as pessoas pensam. É bom não pensar, então. Décimo, muito melhor que o Massa. Brasileiro em segunda divisão. Tivemos Criciúma 3 e Patinga 2. Guarani 1, ABC 1. Ceará 1, Atlético Paranense 0. Goiás 4, Vitória 3. Boa 3, Barueri 1. Pela Copa das Quebradas. Já estamos na terceira fase agora, hein? Leões da... Essa budega não acaba, não. Terceira fase, estávamos na segunda. Quantas fases? Leões da Geolândia 0, Rio Verde 0. Geolândia, Geolândia, irmão. Não tenho a menor ideia. Deve ser um campo de desova. Geolândia. E na Jardus Souza 4, Veteranos do Unido Paulista 1. Veteranos do Unido Paulista. Já é. Foram a guerra, é isso? Foram, é ex-combatentes. Nós travamos 1, Ajax 0. Tivemos Tutu 0. Bafômetro também 0. O time do Tavares, Internacional do Moinho Velho. Eita. Perdeu mais uma, perdiu para o Jardim dos Palmas. 3 a 1. Não foi eliminado, não. Ainda não. Passou para a terceira fase. E o time do Vini, Catumbi 2, GDR Danúbio 0. Catumbi não, cara. Caju. Caju. Burro. 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 Lamentável, você ofenderam tantos mortos numa brincadeira boa. Hoje estávamos falando sobre o futebol, nossa querida pelada. O Alexandre perguntou, vou vir, vai jogar. Eu falei, não, Vini não está acostumado com bola. Bola de couro. Ele joga com crânios. É mesmo, né? Ele busca lá no Caju. Crânios em voltos em meias. Ah, é? Não, não. Crânio mesmo. Não tem agora mesmo. É o campeonato brasileiro da Série D. Tivemos... É mentira. ... no final de semana. O Friburguense em casa, é fora de casa, aliás. Derrotou o Guarani de Divinópolis por 1 a 0. Volta Redonda pegou a vaga do Resende. Pegou para quê? Para disputar e ser eliminado logo na primeira fase. Contratou alguns jogadores entre eles. Eu vi aqui no bom site do Fute Rio. Quem? Quem? O bom Fábio Platão. Lembra dele? Nosso querido amigo. Ele veio... Era do Volta Redonda mesmo. Era do Volta Redonda. Exatamente. Ele veio no Pop Bola. Uma semana depois ele quebrou a vaga. Foi. Quebrou a vaga. Quebrou a vaga todo. Era do Volta Redonda. Fábio, é verdade. Campeonato argentino, última rodada. São Lourenço 3, São Marte 1. O All Boys derrotou o Boca por 3 a 1. Boca terminou em quarto. Arsenal Sarandi campeão pela primeira vez na história. Derrotou o Belgrano por 1 a 0. Tigre 2, independente 2. O Tigre foi o vice-campeão. O Olimpio e Banfield estão rebaixados. River Plate de volta à primeira divisão. E vão disputar a vaga na repescagem São Lourenço e Ittuto de Córdoba. E Rosário Central e São Martins. Você viu quem estava jogando a segunda divisão argentina? Aquele tal do Trezeguia, rapaz. Fez os dois gols do River. É porque o Trezeguia é argentino do nascimento. E ele era torcedor do River. E aí ele foi para a França. Caramba, piriri, piriri, piriri. Fez a vida toda lá. Fez os dois gols do título. E aí já carcomido pelo tempo. Ele tem 34, 35 anos. E resolveu jogar. E parece que está ganhando uma merrequinha lá. Fez um contrato também com o Juninho no começo. Ah, o Juninho. O Juninho joga também, né? Jogou, jogou. O Fred é que joga, né? O FC 147 lá no Mineirinho. No card preliminar, Rodrigo Dan venceu Gasparzinho por finalização. Deu o Mata Leão. Masaranduba venceu o pé de chumbo por nocaute técnico. O Wolverine derrotou o John Macapá por decisão dividida. Tiago Bodão venceu o Leonardo Macarrão por nocaute técnico. O que é decisão dividida? É quando o jurado deu vitória para um, o jurado deu vitória para outro. São três jurados, três juízes. Ah, não foi unânime. Não, foi dois a um. Foi dois a um. O Vina venceu o Galeto numa péssima luta no caute técnico. E tivemos um empate entre Felipe Sanejo e Miltinho Vieira. Garfado, Miltinho Vieira. Garfado, uma vergonha, Alexandre. Para o mundo do FC, uma barbaridade que fizeram com esse garoto, esse grande... Achei injusto. Ele chegou bem, justo. Justo. Foi justo. O Miltinho dominou o primeiro. O Miltinho é nosso nosso amigo, mas foi justo. Dominou o primeiro round. O segundo foi bem empatado. O terceiro, o sertanejo venceu. Ele lutou contra dois. O sertanejo vai ser um pouquinho melhor que o Miltinho, né? Ele tenta acabar com o sertanejo, que é insuportável, mas é não terrível. Tem o peso da estreia também no Miltinho. É verdade. Card principal, o Rich Franklin venceu o Wanderlei Silva. Decisão unânime. O Mutante derrotou o Serginho. Oh, meu Deus do céu. Foi bom. Essa luta foi boa. Foi melhor. Pony Jason derrotou o Pepey. Decisão unânime. Tivemos também o Verdun encarando um obeso lá, um tal de Mike Russell. Nocaute técnico para o Verdun. Qual que você gostou mais, meu irmão? Você que é especialista. Eu gostei do Rich Franklin e o Wanderlei. Foi bem movimentado. Porradas tão... Quanto que o Wanderlei ganha do Fritz, do Rich... Vocês estão falando da dança dos famosos ali? Não, não, não. Faltou sequência. Faltou um pouquinho de gás. É. Um pouquinho mais de gás para acabar com a luta. Mas a notícia da Mutante... Também foi boa. Foi impressionante. Mas você acha um sistema de contagem justo, bebê? Porque o... Vamos lá. O Rich Franklin ganhou quatro rounds por 10 a 9, né? Isso. E o Wanderlei ganhou um round por 10 a 0. Ele acabou com o cara. 10 a 0 não existe, né? Não existe. Mas por isso que eu estou te perguntando. É justo o sistema de contagem? Não, mas aí você... Você pensa assim. O cara domina os quatro rounds. Os cinco rounds é finalizado no final. É justo? É justo. O cara foi finalizado. É, mas também... Nesse próprio... Nesse próprio round também, o Rich Franklin estava melhor do que o Wanderlei. O Wanderlei encaixou uma porrada. É. Duas porradas bem fortes e foi para cima. E você lutaria com aquele belo short rosa aqui? O negócio de faustão, né? Eu achei interessante, assim. É, Torre Lopes. Queimoso, né? Ele treina com luta. Luva rosa também. É, ele gosta de rosa, né? É mesmo, é. O que estão falando? Muito bem. Vamos aos destaques de hoje. Vai, destaca, tesão. Tudo bem. Vamos falar do orgulho do Rio Fluminense. O único que venceu na rodada. Ele está sendo parcial. Ele está sendo parcial. Ah, foi, Vaguinho. O orgulho do... Nessa rodada foi o orgulho do Rio. Ah, nessa rodada. Ok. Olá, Tony Platão. Boa noite. O Massacre, né? Antônio Rogério. Oi, meus queridos, meus queridos. O Sandrinho nos veio hoje. Ela está... Foi para a estreia de Fátima, foi isso? Boa noite. Ah, boa noite, Sandrinho. O Sandrinho entrevistou Fátima ontem no Fantástico. O cara fica soprando aqui. Invicta a cabeça. Invicta a cabeça. Agora, invicta. Eu não entendo como o Vaguinho fala Fluminense. Ele não tem... Primeiro para ele é senhor Fluminense. Ou então se refira como aquele que não perde. Ah, é? Ou invencível. Mas por isso que está na frente. O melhor do Rio na competição. Ô, Vaguinho, você nunca ganhou um torneio desses de pontos corridos. Ganhei vários. Ganhei vários, sou campeã. Ganhei um título sul-americano, coisa que você não tem. Ele está falando de coisas velharias. Veio o argentino aqui sexta-feira, que nem foi convidado. Tipo do argentino. Babaca. Mas ver aqui, o rival para ele é o Fluminense. Ele está preocupado. É, opa. Agora, o Fluminense, eu concordo com o Abel. Sim. Foi um sufoco, foi difícil. Era para ter sido muito mais fácil. Apesar da nossa... São as duas únicas goleadas desse campeonato, né? A verdade. E isso, como por isso que eu digo, elenco com E maiúsculo, como dizem em São Paulo. Uhum. E. Porque, pelo amor de Deus, a gente está sem jogar, sem jogar. Muita gente feliz com a volta do Valência. Coisas boas. Poxa, fala do Valência. Daqui a pouco, é. Vamos falar do papelão do Botafogo. Você deu para a Ponte Preta? Para a Ponte Preta não, ó. Boa noite. Maravilha. Boa noite. Saudações ao Venegras. Rapaz, o Ponte Preta nunca ganhou no Rio de Janeiro. Nunca ganhou de ninguém no Rio de Janeiro. Nunca ganhou de ninguém no Rio de Janeiro. Nunca venci. Sério, Botafogo e Ponte Preta ia dar o quê? Ponte Preta, porra. Deu o previsto. Mas, meu irmão, a gente não jogou nada. Se for o jogo, vamos ter 15 dias aí de descanso, 10 dias, 12 dias de descanso. Então, é o momento, não. É o momento de sentar, botar o cacete para cantar. O cacete canta, tem cacete que canta. É mesmo. Botar o cacete para cantar, chamar as falas e resolver essa situação. Você não pode ter 50% de... não empata. O que é ótimo no campeonato de ponto corrido. E empatar demais é horrível. Agora, também, perder para cacete não dá. Perder jogos fáceis, como foi contra o Cruzeiro, contra o Náutico e contra a Ponte Preta, não dá. Então, é o momento... Três derrotas, reflexão. Reflexão. Olha aqui a promoção da hora. Uma camisa pola do Vasco, da Brasileine. Obrigado. E agora, mpbbrasil.com. Olha uma mensagem de texto para 49810. Palavra MPB. Promoção da semana. Vamos sortear, é claro, uma camisa oficial do Pop Bola. Sensacional. Belice para a camisa. Ninguém tem aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. É demais. Bonita. Eu também não tenho. Vai vender daqui a pouco, hein? A Brasileine vai vender também. Eu estou com um saco no carro. Eu estou com um saco no carro. Eu não tenho. Eu vou levar para o jogo para a promoção. Deixou ele no carro? Está aqui no carro. Ah, interessante. A promoção é um oferecimento da Brasileine. Acesse lá, mpbbrasil.com. Mande uma mensagem de texto para 49810. A palavra MPB, seguida da palavra camisa. Vamos agora ao destaque do Flamengo. Perdeu também, né? Que vergonha, Tavares. Boa noite. A maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão, campeã absoluta de audiência aqui no Pop Vola da MPB FM. Preocupada a torcida, preocupada. Renato Gaúcho. Ao contrário, ao contrário, o João Santana. Não está. O João Santana está feliz da vida com a campanha. Eu não sei o que está havendo com o João, não. Eu não sei. O João não está bem, não. Abstinente. Mas não está bem mesmo. O Flamengo pagou um mico ontem. Rapaz, foi muito barato. Muito barato. Volto a dizer, muito barato. O goleiro pegou muito, que você fala aí. O Paulo Vitor ganhou muito. Mais uma grande atuação do Negueba também. E também, o time do Grêmio também não é essa Coca-Cola toda também. Não, 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 não. Negueba entrou, arrebentou, Negueba. O João Santana diz que o Flamengo vai disputar o título. Vai. Ele falou isso, porra. O meu medo é que o Paulo Vitor, com essa atuação de ontem, possa ter se machucado e ele achar um volante para colocar no lugar do Paulo Vitor. Porque o negócio do time é volante. Ô, Vaguinho, o Cruzeiro não é esse time todo, mas deu na cara do Vasco. O Vasco. Está falando de quem? O Vasco. Ih, rapaz. O líder, o líder. O melhor. Cadê o líder? Ok, ok. Boa noite, amigos do Papão. Ó, companheiros de Meda de Baça da Sol de Vascaínas, ok. Ok, ok, ok. Não sou o melhor do Campeonato Brasileiro, ok. Ok. Mas sou o melhor do Rio na competição, estou no G4, no grupo de equipes que vão para Libertadores da América, Alexandre. Espera, Vaguinho, espera. E como diria um homossexual obeso, com problemas de ereção que eu conheço, escorregar não é cair, é apenas um jeito que é perna dar. E eu conheço esse Cruzeiro aí de Celso Roach. Todos os times por onde ele passa, cê sabe, tem um prazo de validade. Ele vai, chega, ah, aí, bora, décima, 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 e daqui a pouco começa a cair. Ok, temos algumas coisas acertadas, temos algumas coisas acertadas. E usa a prazo de um homossexual obeso, 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 homossexual obeso, que já parou de falar isso em 2004. Mentira que o problema era em 2004. Ele solta ainda. Então, e aí alguns problemas, alguns jogadores a amarrar, algumas mentiras que falam sim, meu querido Alexandre, com a graça do louvado. Vamos ao destaque da nossa reportagem. Tem notícia envolvendo aí um homossexual. Olá, bebê monstro. Boa noite. Alguém perdeu a carteira. Alguém não pode mais piscar para o outro. Como é que é pisca para o outro? Por quê? Pode entrar? Pode entrar. Piscar, pode entrar. Não pode piscar, pode entrar. Richardson, o irmão do Alexandre, perdeu a carteira sábado de noite, vindo de um lugar que ele gosta de cantar, pega no microfone, que é uma beleza, e coloca a boca. Mas ele não quis fazer o... Ele não quis meter a boca no negócio? É o negócio do bafômetro. Ele não gosta do bafômetro e canta. Mas aí no negócio do bafômetro ele não quis meter a boca no bafômetro. Mas a polícia falou que ele estava com sinais de embriaguez e bafo de cachaça. Aralbinho, você sabe quem foi buscar? Ele estava beijando um outro cara que tinha bebido. Foi na mão dele. Sai quem foi buscar? Foi na mão dele. Não, foi a namorada. Se identificou como namorada. Foi que a namorada bebeu e ele bebeu a mulher. É mesmo, né? Bebeu a noite inteira, mulher. Aquilo passa, cara, de uma boca pra ela. É mais provável que ele está aqui enchendo os corpos. Cuidado. Parceiro, parceiro. Se tiver cheiro de água sanitária. E o carro sabe de quem é? É do Alessandro. É do Alessandro. É do Alessandro. É do Alessandro. É do Alessandro, hein? Sim. Nas semifinais, lá sei lá que negócio que era, quadro de final, Itália e Inglaterra nos vindo. Quarta de final. O maluco, tu viu atrás do bolo da Itália? O cara tirou a calça. Um torcedor inglês burrátil. Tirou a calça peladão e outra. Se eu tivesse um pênis daquele tamanho, eu não arreirei as calças. O cara arreiou as calças. Mas era pequenininho. Tava frio. Era pequeno. Eu vi, eu vi ao vivo. Ele já estava marafado. Ele e o amigo. Eu fiz as contas porque eu tenho um olho clínico. Oito centímetros e meio. Tem uma tarja preta no pênis. Calma aí. Talvez você queria um se o cara tivesse leto no estádio. Oito centímetros e meio. Borracha ou pronto para o abate? Você tem um pintinho. Você não pode reascar assim. Mas ninguém estava vendo, bebê. Não, todo mundo estava passando. Ele fez isso para distrair. E você pinta. Foi o último pênis. Ele fez para distrair o cobrador. E outra, Araújo. Porque dizem que na seleção da Itália tem duas bichonas. Tem. Parece que uma delas é o Montolivo. Montolivo. O que perdeu o pênis. O jogo foi aonde? O jogo foi aonde, bebê? Tem pinda mesmo. Não, o prédio é a Polônia. Foi que ele é o meu irmão, o torneio. Ele é o meu irmão italiano. Ele é a capital da Cranha. Se fosse o filho de Bengala, então, teriam visto na Polônia. O garoto é ruim mesmo, né? Traco, uma pedida. O Araújo. O Anderson Silva. Tem informação importante mesmo. Hoje de tarde, enfim, respondeu as provocações lá do Charles Sonnen. Ele chamou o Charles Sonnen. Deixa eu ler aqui, olha. Esse cara, esse cara é um marginal. Uma escola do esporte. Não merece estar no UFC. Ele tem problema com justiça americana, problema com top e não respeita nada. Esse cara é um imbecil. Eu vou acabar com a cara dele. Vou quebrar todos os dentes da boca dele, Lopes Maravilha. Só a boca dele, é? Lá vou na boca dele, Tavares. Ele não tá legal, né? Eu estou 100%. Eu vou quebrar a cara dele. Vou quebrar a cara dele. Eu sempre fico nessa dúvida. Eu não sei. A boca dele é errado. Ô, bebê. O que é o certo? O que é o certo? Ele podia fazer mais... Deixa eu apresentar aqui o nosso querido convidado. Bom, garoto. Escritor, o músico Bruno Castro. Tá lançando o livro. Bruno, você vê também os hinos do futebol carioca, de Coelho Neto, a Lamartine Barbo. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite aí. Bem-vindo aí, cara. Boa noite. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta logo pra você aqui. Não. É... Vamos fazer assim, Vini, piedade. O que a gente conhece são os hinos não oficiais, né? Porque todos os clubes têm um hino oficial, né? Isso, é. É verdade. É... Quando é que surgiu a ideia de fazer os hinos não oficiais? A partir de quando surgiu essa ideia? E aí? Bem, os hinos não... Os hinos populares foram feitos por Lamartine Barbo na década de 40 do século passado. Ou seja, não oficiais. Não oficiais, é. Os populares. As marchinhas carnavalescas. Mas por que que ele fez? Foi a pedido dos clubes? Não, Lamartine era radialista, compositor, ligado ao futebol, assim como a Maria Barroso também era, a Dona Maria, mas quando o futebol não tinha toda essa popularidade, que era muito elitizado no início do século passado, eles faziam aqueles hinos marciais, militarizados, e quer dizer, Coelho Neto foi o primeiro que fez. Coelho Neto era um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, assim, a figura do intelectual torcedor que invadia a Gramado, entendeu? Aí fez aquele hino bem marcial, bem militarizado, e isso começou, os clubes começaram a fazer esse tipo de hino. A pesquisa que eu fiz reuniu 14 hinos. É, porque pouca gente sabe também que é o seguinte, ele não fez só dos grandes clubes, não, ele fez uns de... Ele fez, acho que nove, né? São nove hino. Acho que são doze. Ele fez uma marquina, uma marquina, uma marquina, uma marquina, uma marquina. Além dos grandes, ele fez Canto do Rio, Madureira, Bom Sucesso, Olaria. Bangu. Bangu. Rio, Brasil! Bem, e também tem um mito, né? Que dizem que o Lamartine fez os hinos todos de uma vez, um por semana, não foi bem assim. Não. Ele fez o do Flamengo primeiro. Aí, em 45, ele fez o Flamengo, em 47, ele fez o do América. Peraí, qual era o time do Lamartine? Lamartine era América, todo mundo sabe. Aí, em 49, ele fez Fluminense, Botafogo, Fluminense, Botafogo e Vasco. 49. 49. E teve um episódio, acho que a maioria das pessoas sabe, foi acusado de plágio no hino do América, né? Plágio no hino do América é um plágio. É aquela, é One a Roll, né? É, né, né? É, era uma música dos remadores de Oxford. É. Aí, pô, isso causou uma tristeza, o cara ficou magoado na época com esse negócio aí. É, e muita gente diz que, pelo fato dele ser América, que é o que ele ser, dele ser América, eu acho que você tá confundindo com o Falei Barroso. É, ele ser América, o hino seria o hino mais bonito, que ele, enfim, que ele melhor trabalhou. Tá fazendo. É, o hino do América tem uma situação interessante. Ele fez uma homenagem a ele mesmo, que o Tralala é o lance do Lamartine, né? Isso, e também é um hino muito bonito. É, mas esse livro que eu tô lançando, ele reuniu também os oficiais. Tirando o Flamengo, que tem um oficial, que é Flamengo, Flamengo, outro agora. Esse é o oficial do Flamengo. Os outros clubes têm dois oficiais. Fluminense tem dois oficiais. Botafogo, no caso, tinha o oficial do de regatas e o oficial do... Futebol. Futebol, né? É, por exemplo, uma curiosidade, o hino do Botafogo Futebol Clube foi feito pelo Eduardo Soto, que foi um maestro que na época era anterior a Lamartine Babo, que deu oportunidade pro Lamartine Babo cantar no bloco dele, porque antigamente eles divulgavam as músicas dos blocos, na Marechal Floriano e tudo. E o neto desse cara, uma coisa interessante, é o Eduardo Soto Neto, que é o autor do tema da vitória do Ayrton Senna. Então, é uma família que dá uma contribuição enorme pro esporte. Eu me lembro quando... O Preguinho, o Preguinho, ele é filho do Coelho Neto? Quem? O Preguinho? Ele é da família Coelho Neto, mas não é esse jogador Preguinho. É o Preguinho do Fluminense. É pra ele que não é o Ayrton Senna. Não, não. Uma pergunta só. Fala, fala, Bruno. Naquela época dos hinos oficiais, quando eles queriam dar um ar de modernidade assim no hino, tirar o hino daquela parte bem marcial, militarizada, tipo o hino de país, né? É para o hino de país. Hino bandeira, é. Aí os caras faziam um Fox, porque a música norte-americana tava entrando com muita força no início do século passado. Aí os caras falaram, aí tem regtime, né? Tem hino do Fluminense que é um regtime, com banjinho. Aí cinco desses hinos não existiam nem registro de áudio. Só existiam as partituras com as famílias. Às vezes o clube nem tinha as partituras. E esse livro vem com um disco, eu regravei todos os oficiais e os cinco populares. Legal. É um livro, um CD, né? Vem um CD. Só que, Tony, rapidinho, eu vi aqui no Wikipedia o João Coelho Neto, que era o Preguinho. Ele é filho do Coelho Neto. Viu, Tony Platão? Viu? Do escritor Coelho Neto. Já era. Agora deu pra entender tudo. Não, nós tivamos falando besteira, né? Não, não, eu sabia que ele tinha... Eu quero o sobrenome dele, mas não sabia qual era o parentesco com o Coelho Neto. Por quê? Com o Coelho Neto. Acho que, inclusive, ele fez um livro contando a história dos cem anos. Fez um livro em homenagem ao pai. Ele era filho do Coelho Neto. Sim. Enfim, mas então como é que... Quanto tá a bagaça? Não, não é só um livro. Não é só um livro. Não, não é só um livro. É um livro, né? É um livro, um CD com os hinos oficiais e não oficiais também, né? Uma beleza. Vai com todos os hinos. É, essa história de oficial e não oficial, eu fiz uma pesquisa no Museu do Futebol. Lá eu usava essa nomenclatura. Primeiro oficial. Entendi. Segundo oficial e no popular. Aí eu continuei a pesquisa, aprofundei, né? E o livro vai custar... É, agora vai. Agora é a hora. É. 52 reais. Pô, aí. Pô, aí. Ele tá muito, tá muito... Tá bem com o CD, né? Bota mais caro isso aí, pô. É demais. Tá muito barato. Ainda vem com o CD, né? É, ainda vem com o CD. Pô, então tá barato. Tá baratinho, tá chuchou. E onde é que a gente encontra? Então, dia 27 eu vou... Eu vou lançar na Livraria da Travessa, é, a partir das 19, lá na Livraria da Travessa do Barra Shopping. Barra Shopping. É, lá tem um auditório, vai ter um bate-papo, contando as histórias de como os... Dentro do livro também vem um encarte com uma timeline da chegada do Charles Milha até a morte do Lamartine Barbo. É demais. Aí você pode ir mostrando ali a confecção dos hinos, a fundação dos clubes, né? Tem os escudos, por exemplo, o escudo do Botafogo de regatas, o escudo do Botafogo de futebol. Uma curiosidade, Bruno, como é que funciona a coisa do direito autoral? E aí? Esses hinos, é ligado ao Lamartine, aos clubes, como é que funciona isso, é? Foi uma pedreira. É. Descascar esse abacaxi não foi fácil, por quê? É... Os hinos oficiais são coisas completamente desconhecidas e perdidas. Sim. Então eu tive que ir atrás das famílias. Por exemplo, tinha um compositor chamado Freire Júnior, que era o autor do hino do... Oficial do América. Aí a neta dele morava lá em Teresópolis. Eu fui lá, peguei a partitura com a família. E agora, na hora de fazer o disco, eu... Pra quem eu encontrei, eu oferecia o direito. Por exemplo, o Eduardo Souto Neto, a gente... É... Efetuou o depósito do direito do avô. Ah... Outros liberaram. E assim a gente foi. E quem a gente não achou, nem na época da pesquisa, a gente botou lá, direito reservado. A pessoa aparecendo, a gente vai... Vai pagar. A editora, né? Já é. A editora sei. Ô, Bruno, qual é o seu time pra você bater um papo com a gente? Sou o Vasco caindo. Vamos falar do Vasco. Mas tem eleição aqui. Tem eleição no Pique, né, Vini Piedade, aqui no Papo de Bola. O Odão da Rodada, oferecimento Pousada Suarez. Telefones 2292-5618. 2292-5619. O Pique, a eleição na rodada tem texto novo hoje. Todo mundo já recebeu, Tavares, o seu voto. Quem foi o Odão da Rodada, Tavares? O Odão dessa rodada do fim de semana? É. Porra, não sei, cara. Tá difícil. Essa semana foi difícil. Vai fazer... Falar primeiro? Sim. Vai ver a sua da Europa aí, cara. Tá no avonto que foi espetacular a vitória dele. Eu não vi. Não vi a corrida. Foi impressionante. E o cara perdeu a linha. Parou no meio da... Deixou o carro largado no meio da... É. E sai comemorar o Alonso. O Fátio quebrou também, né? Eu acordei uma hora da tarde. Foi espetacular. Então, Fernando Alonso tem um voto. Tavares, o seu voto? É. O meu voto vai pro fim de semana. Foi muito bonito. Muito bem. É mesmo, né? Fim de semana bonito. Domingo, pronto. Colorido o final de semana. Domingo foi sensacional. Tony Platão, seu voto. O programa é Pop Bola. Um acho que é Pop Guidon. Pop Roda. O outro acho que tá fazendo a redação do meu fim de semana no colégio. O voto é pro Deco. Deco, né? Deco, é. Pega qualquer jornal do país inteiro. Qualquer site. Tá lá. Fala do Deco. Ah, eu sou obrigado a votar no Deco? É. O Deco morre. Deco joga 30 vezes mais que Cristiano Ronaldo. Aonde? 50 vezes mais que Cristiano Ronaldo. Não achava mesmo. Não achava mesmo. É engraçado. Mudou, né? Mudei, mudei. Só os idiotas não mudam de opinião. Falava que ele não jogava na segunda seleção do futebol brasileiro. É verdade. Lopes, eu voto, Lopes. Eu voto na Fátima Bernardes com um belíssimo programa. Uma estreia hoje maravilhosa. Ela bonita, sensual. Pop Nicoleta. Falou ainda com o marido ao vivo. Marcos Vera. Deu um show de irreverência no programa. O programa foi um sucesso. É bom o programa, né? E vai explodir as manhãs. Marcos Vera é o redator do programa, né? Ele tá lá fazendo uma entrevista. É meme, né? Não sei se ele é redator. É um redator. É redator. Eu não sei. O que eu sei é que o programa vai revolucionar as manhãs da TV brasileira. Então, mandar um abraço para o Rodrigo Becker, que me levou para gravar a locução da nova peça da Regina Duarte. É meme, né? Rapaz, a peça tem... Meu filho da locução da peça da Regina Duarte. É uma locução dirigida pela Regina Duarte no estúdio. Honra. A locução é aquilo antes. Desligue o feminino. Não, durante a peça toda. Agora fulano de tal Raimunda personagem. Tem explicações na peça? Raimunda, Raimunda. Isso. Além de Regina Duarte, a namoradinha no Brasil, uma das maiores atrizes desse país. Que mulher, né? Assumindo a sua homossexualidade. E nosso querido amigo Rodrigo Candelô. Candelô. E a Laújo também é uma locução na peça. É impressionante. É, peraí. Becker e Regina Duarte estão ensinando a minha viver, é isso? Estão, o Becker está no elenco da peça. Qual é o nome da peça? Raimunda, Raimunda. É demais. Vai estrear no CCBB. E essa feira no CCBB. Exatamente. O Becker faz uma cena que ele é currado. Ele é currado. Ele é currado. Por um neve. Olha a pena conferir. Cadelão, papai tem dinheiro em cima de uma Brasília. Ele é Raimunda. Melhor da rodada. Melhor da rodada. Melhor da rodada do jogo. Vasco! É, pode ser do esporte, enfim. Mas o Vasco não foi muito bem, né? O Vasco perdeu. Ele não foi bem, mas está no G4. É isso aí, bom. O Vasco tem mais um voto. Bebê Monstro, seu voto para o Odão da rodada. Eu vou votar no pessoal do combate. A transmissão foi sensacional. Muito boa. Superou, mas botou no bolso o pessoal da Globo, que se perdeu muito lá. Eu esqueci o Sérgio Maurício, né? O Sérgio Maurício é muito bom, locutor. Mas o Rods é muito melhor. Mas o Rods é esquentado. O Rods é... Rods, Joinha e o João Barreto mandaram muito bem na transmissão. O Rods é aquele menino que era da rapidade. O Rods, coitado, estava vendo pelo combate. O Rods é metade, mais ou menos, do Carlão Barreto. É, o Rods é um anão, né? Ele fica meio... Pô, e o Joinha não é alto, cara. O Joinha, com essa, ele não é alto. O Rods é bem mais baixo que o Joinha. O Rods é um anão, o Rods é um anão. O Rods é muito tempo. Ele vai jogar hoje com a gente. E agora eles estão fazendo uma parada legal, que eles estão indo no local do evento. Pois fizeram uma entrevista com uma lenda do MMA lá, o Chuck Liddell. Foi bem bacana. Inclusive, ele estará na transmissão de lá em Las Vegas. Vai pra Las Vegas. É mesmo, né? Quem lembra do negócio que começou tem três meses. Muito bem, o Deco, com dois votos. Eu votei no Deco também. Muito melhor que o Cristiano Reinaldo. O Ronaldo, que não joga nada. Deco, o Adão, não valei dúvida. O Ronaldo, o Deco. Ah, foi demais. Você matou as palmas. Você foi o melhor da rodada. É que é aquela bicha das quadras. Vem de semana e férias de julho. Inesquecíveis. Na pousada Soares em Penedo tem recreadores, música ao vivo com ritmos latinos. Ritmos latinos. E sertanejos. Ou tem peças infantis, tem a peça do Chaves, tem Toy Story e muito mais, né, Vaguinho? É, na colônia de férias da pousada Soares, em julho, a criançada vai se divertir e brincar com os gincanas programadas, com os nossos recreadores em tempo integral. Não é, Tavares ou Lopes? Já é. As suas férias de julho na pousada Soares e garanta os melhores valores dos pacotes. Pode ser de três, quatro, cinco, seis dias e sete. Com café, almoço, jantar, luz de vela, música ao vivo, ritmos latinos e sertanejos, cine Soares, confira lá no site www.pousadasoares.com.br Reconheça a programação pra cada noite da colônia de férias. Ah, que beleza, né, Vaguinho? Fala do friozinho. Ah, o friozinho da Serra de Penedo fica muito mais quente na pousada Soares, nas duas piscinas térmicas, o furô, sal no vapor, sal na fim lisa e tentar na sala de estar com a lareira pra tomar aquele vinho gostoso. É, e no inverno, é maior a lareira de Penedo. E no inverno quente na pousada Soares ainda tem serviço de massagem, tem sala de musculação, salão de jogos, quadra de futebol, tem babysitter gostosa, quadriciclos e passeios de trenzinho por Penedo. Lopes, 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 liga, 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 liga agora. Central de reservas 2292-568, 2292-569, de 8 às 18 horas, de segunda a sexta, ou sábado, de 9 a 1 da tarde. Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta com o Lopes trazendo ofertas imbatíveis pra você, né. Esse é de barraca armada lá na lama. Pausa para o Pipe, mas fique ligado. Começa agora o show do intervalo. Show do intervalo. Pop bola. MPB, MPB, MPB é tudo. 90,3. Pop bola, pop bola. MPB FM. O Lopes Maravilha tem um recado para dar em parceria com o Vaguinho hoje, né Lopes? Vamos lá. Na loja americana tem variedade de ofertas para o público masculino. Tem shampoo alta moda Oi Argan Alphaparte. Esse eu conheço, hein? Bom, esse eu conheço e assina embaixo. Só R$16,99. Meu óculos está embaçado. Tem também shampoo tonalizante Grecim, várias cores. R$19,99, minha gente. Minha gente. Pucacaraca, muito barato. R$14,99. Mudar de apresentação. Não, não, não precisa ler isso, não. E tem mais, Lopes Maravilha. Aproveite a promoção de games na loja americana. Tá vários. Você que gosta de games. Tô duro. Game para PC Diablo 3. Bom jogo. Só R$99,99. Ah, que é isso? Tô te falando. R$99,99. E tem também o Pro Evolution Soccer 2012. O melhor jogo de futebol. Esse é... Tá caríssimo. Joguei ontem o dia inteiro. Caríssimo, né? Deve estar uns 200 e pouco. Ah, ontem na americana está R$99,99. Ah, não fala isso. E R$99,99, meu querido. Que moleque. Uma passadinha nas lojas americanas para conferir estas e outras ofertas. Lojas americanas. Todo mundo vai, meu querido Tavares. Muito bem. Vamos falar do Fluminense. Temos aí o hino oficial do Fluminense. O oficial, né? O que quase ninguém conhece. Tem aí, Bruno? Primeiro hino oficial do Fluminense. Coelho Neto e H. Williams. A letra é inacreditável. É, vamos ouvir um pouquinho. Sobe aí, Vim. Poesia Parnassiana. Dois. Faixa dois. Faixa dois. É poesia Parnassiana. 1915. Achou aí? Faixa dois. Faixa dois. Vem depois da um. E antes da... O Fluminense é um beijão. Onde a altura mostra a energia. Alguém no ar. Mas é uma versão moderna. Vamos ouvir, vamos ouvir. Solta aí, Vim. Momenta aí. O nosso esforço. O nosso esforço. Oi. O que começa? Tá bom aí? O que é algo que se amigurar? O que é algo que se amigurar? A nova rádio. Rádio. É muito legal mesmo. Você encontra no zelo do futebol carioca, de Coelho Neto, Alamartine Bárbara, do Bruno Casso, que vem com um CD também, né, Bruno? Isso. Esses autores, quando queriam dar um ar de modernidade, fazendo essa coisa assim, meio ragtime, meio Fox, né? Agora, se você passar o próximo hino, que é o segundo, você vai ver que é um hino extremamente marcial. Esse é o... Agora o três. Vê o três. É o outro hino do Fluminense, né? É o segundo hino oficial. Ah, é mais Esporte TV, um é Fox, outro é Esporte TV. Antônio Cardoso de Menezes Filho, de 1916. Ah, porra. Esse é Marcha mesmo, Marcha Militar. Manda abraço aí, vim. Manda abraço aí, vim. Porra, dá pra almanha. Música Companheiros de luz de glória Na peleja incroente de paz Escutamos no campo a vitória Do mais forte e mais dez pitagás Nossas lindas de atletas com mantas Como as querem os tempos de agora Ressuscitam heróicas lembranças Dos olímpicos jogos de outono Bom lugar, que tal boa São regravações São regravações Essa é uma regravação Atual, foi feita agora Foi feita agora Eu que estou cantando Ah, confiando É mesmo, é Mas você Antônio Cardoso de Menezuelo é um cara de uma família tradicional Tu vê que o Lâncio é muito higienista Muito excludente, né A letra é extremamente Higienista A letra é demais Excludente é o que? O negócio dos dentes Excludente é o oposto do flúor Ah, é? Mas olha só, Alexandre Vou ser, por exemplo, interessado em adquirir licença Vai lançar o lançamento Lançamento Quando o lançamento? A Martini Babo do Bruno Castro Dia 27 de junho Agora, a partir da quarta-feira Quarta-feira Exatamente Quarta-feira agora Ele levaria na travessa do Barra Shopping Muito bem Vamos falar do Fluminense Sônia Platão 4 a 1 em cima do Dragão O show do Deco mais uma vez O Samuel fez gol O Samuel desencantou Agora é só Samuel, né? Era Samuel Rosa, né? Samuel Rosa Excelente jogador Excelente música Aliás, está devendo uma visita da gente aqui, né? Ele não tem vindo ao vivo Ele sempre vem aqui É, mas não vem na casa nova Aliás, outra pessoa que está ouvindo o programa Mandou dar um beijo aqui em todos Em especial no Lógico Maravilha Obrigado Que o excitou aqui no programa É o Marquinhos Vera Acabou de me passar um radinho aqui agora Agradecendo aí o apoio que a gente deu pra ele Virei, agora eu vou ter que mudar Desculpa, Tony Vou ter que mudar o meu horário da academia Porque é o horário que eu tenho um encontro Não, mas vai pra esteira e fica vindo Mas não tem telegrama Não, eu não faço esteira Eu faço bicicleta, spinning Boa, na bicicleta é bom Não, não, não Spinning, que é uma outra pegada Você faz bicicleta também dentro do show Na Monark? Qual é? Não cabe mais esse tipo de brincadeirinha Entendeu? Mas que que nem Eu não escuto desde a época Eles não tem o que falar de futebol O Fluminense vem Um abraço aos amigos, cara O Samuel Rosa, Marcos Vera O que eu falei, né A chance do próximo jogo tá cheio E o próximo jogo no Rio é o Fla-Flu, né É o Fla-Flu, comemoração de 100 anos Não, o Flamengo não Não, o Flamengo não Não, o próximo jogo do Fluminense no Rio Joga o Fluminense agora fora E o outro é o Fla-Flu Comemoração de 100 anos Dia 7 na véspera, 100 anos do primeiro Fla-Flu É verdade Tem a festa Você vai cantar, né Vou cantar o hino do Fluminense Estou vindo o Joaquim hoje Eu espero que seja o que todo mundo canta Qual? Porque se for desses dois, eu estou frito É o Esclobete É de Teleprota Sim Não, eu sei Você deveria cantar os três hinos, hein Não, não Isso é uma boa ideia Eu acho Eu dou Boa ideia É muito pouco você chegar lá e cantar um hino só Ele poderia cantar Sorria pra Xuxu Também Primeira vez Primeira vez Abenção João de Deus Elas me chamam pra um evento pra cantar uma música Que eu me preparei, ensaiei a vida inteira Ela Canto isso nos estádios A terceira parte você vai cantar também Eu duvido que você não vai ensaiar mais Porque eu nunca vi, cara Como o músico gosta de ensaiar Amanhã eu tenho ensaio Vocês não aprendem, não? É, né, né Olha só, Tavares, pra você Amanhã tem ensaio com a banda de Fuzileiros Navais Lá na Ilha das Cobras Aonde? Oi Meu Deus Tem muita viadagem É, muito amor Os fuzileiros Os fuzileiros ficam pobres Vou combinar com o nosso querido Dudu Nobre Que vai cantar o hino do Flamengo De vir aqui no programa Pode passar a letra pro Tavares Agora a letra o Tavares O Tavares tem que comprar o livro Não, tô pra mim na gravação Exato, pra você Tem exclusivamente para o Araújo Oi O livro do Bruno Livro e CD Que vem de brinde com essas gravações extraordinárias As letras Tem um negócio interessante aqui no Botafogo Que eu atualizei o título de 1907, hein É, caiu pra 1910 Era 1910 É a primeira gravação que tá atualizada Não tem outra É 1907 Não Mas é junto com o Fluminense, né Aí botou o tino campeão de 1910 Junto com o Fluminense Co-campeão É, bota fogo, bota fogo Bota fogo, bota fogo Bota fogo Co-campeão Caia Co-campeão Mas tem que regravar, Bruno Não rima, não rima, mas foi reconhecido Não rima Foi uma pendência de quase 40 anos Acho que besteira teria mudado, mas tem que mudar, né É, porra? É, porra? Não, porque não foi agora Não, tem há poucos anos Tem anos Não tem muito tempo que esse jogo vai ter assistido Mas a torcida não canta, né 1900 canta? A torcida não canta É, caminhar 177 Eu não canto Eu canto Eu canto O Fluminense também Contou Não canta Tanto não valeu É Vamos prestar atenção nisso O Fluminense, rapaz, fez um jogo que era pra ser tranquilo e não foi Hoje, nos sites, até fala assim que o Abel exagerou, que disse que foi no sufoco Foi mesmo, era pra ser um jogo fácil É mesmo? Não, não foi Não O placar engana muito O Fluminense fez Era pra ser pra dois O Fluminense tomou um gol, tomou um a zero Era pra ter matado logo o primeiro tempo, no mínimo 3 a 1 numa jogada ali com o Deck e o Wellington também Não mataram, foram pro segundo tempo Aí o Fluminense tem a felicidade de ter um baita jogador que é o Deco, de ter um elenco Fala do Deco Com E, maiúsculo mesmo, que supra ausências e ausências e ausências e carências e carências médicas e psicológicas Olha, em carência, o Rafael Sobres parece ter uma proposta do Grêmio e o River subiu, o Lanzini pode voltar pra lá, né? O River subiu, o Lanzini pode ir embora, o Rafael Sobres pode ir embora, eu não posso fazer nada quanto a isso Rapaz, eu vi um... O Fluminense tem uma curiosidade Saiu uma nota do Fred? Saiu uma nota do Fred, rapaz? O Fred só participou de 53% dos jogos do Fluminense desde que chegou, impressionante Ah, ele pediu, o Fred tem, a gente descobriu o nome, uma fibrose Uma fibrose ali naquela coxa linda, não sei qual das duas que ele tem a fibrose Mas isso causa um problema nele, cara É grave Inclusão campeão dos juniores também, né? Foi campeão de quem? Juniores Ganhou do... Novo Iguaçu Novo Iguaçu 3x1, né, pra jogar Parabéns o Fluminense Estava de olho no jogador do Novo Iguaçu Eu pessoalmente não gosto... É Biro Biro o nome do rapaz Biro 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 Não gosto dessas coisas e vou falar isso quando estiver Porque também estarei lá no Fluminense cantando na inauguração da nova sala de troféus Estou cantando muito Felizmente esse ano Agora, não gosto desse tipo de coisa que está ali na disputa e conversar com o garoto Não sei se vazou, se desespero, já vem adiante essa conversa O Fluminense tem uma curiosidade, né? Cada gol foi feito por um jogador diferente Não, acabou porque o Anderson... Ah não, o gol foi contra O gol foi contra Agora, exatamente, você vê, a gente fez um gol contra, um gol de pênis A gente fizemos, né? A gente fizemos Vamos ver Essa versão nova do hino do Botafogo, 1907 Tem aí, Vini, pra gente falar do Botafogo Que perdeu para a Ponte Preta Mas, 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 vamos, é melhor botar o oficial, né? Vamos ouvir o, 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 o... O oficial primeiro Tem oficial o Botafogo? É, tem, tem o primeiro também Aquela, aquela onda de ragtime com banjo É o primeiro, faixa 5 Faixa 5 Faixa 5, é moderninho Então, se a menosprezando a Ponte Preta A Ponte Preta é lá em Campinas Salve ao clube, alvinheiro atamado E de reais pra dispostão, refleto No seu hino, por nós tendo empolgado O seu nome, cada um nosso ferno Salve ao clube, dos mais, mais antigos Hoje nas glórias, me comece o rin O seu esplendor do seu gozo, o rin Bota a faixa 6 O que é a 6, Bruno? Já é o hino do Botafogo Futebol Clube Esse é do Remo, da regata Já é Esse é difícil pra cacete O outro é bem mais marcial Não tem essa onda de regtaime Bota a faixa Esse é o Eduardo Souto Eduardo Souto Esse é o Eduardo Souto Sobe aí, vim Vota a pouco, gentil Isso mudou a glória, o forte brasileiro A expressão mais viril A energia e do brilho verdadeiro A dofar, ófã O farás corrigindo a juventude Ó, vocês ficam me sacanendo com esse negócio de excludente Mas os caras eram foda, ó Revigoraram a saúde, a nova juventude Era foda, vim É, tudo muito bem, vim É, é verdade Nessa época, vocês te viram os filmes, rapaz O Gordo e o Mato dormiam na mesma cama de camisola, rapaz É muito estranho, o mundo era muito estranho Então, bota aí, menino Bota o hino do popular que eu atualizei O título de 1967 Cadê? Vai, vim Começa com laia 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 la Quatro, é antes do seis É antes do cinco É, dizem, né Depois do três Essa nova matemática Bota fogo, bota fogo, campeão Desde mil novecentos e sete Pois quero em cada juventude Tá vendo? Não rima, não rima, mas fora Não rima, mas dá neto É demais Mostra pro nosso querido Bruno um desafio Qual desafio? O Fogatog com o Gofatobi O Gofatobi? Bota o Gofatobi Aí depois eu não tenho tempo pra falar Não vai dar tempo É, não vai dar tempo Tem um ano Vamos falar do Botafogo aqui Depois eu quero mostrar os hino do Vascão, hein Então tem Perdeu, o Botafogo perdeu Pro, pro aponte O louco foi vaiado Ponte, ponte A ponte que é um time muito difícil de ser batido É, pra ser finalista do campeonato paulista Campeonato duro Os caras sacudiram o fã A Roseira com tudo Tiraram o Corinthians, mano Eles tiraram os Corinthians da parada Eles tão de bobeira não O Corinthians que tá aí, ó Eliminou o neguinho da Negócio que tava da Libertadores Tá na final da Libertadores lá Ponte Preta é um time difícil Tudo bem, ok Parece que eu tô ouvindo a novela Agora a verdade toda Eu sei que o Vascão jogou nada Jogou nada E precisa resolver esses problemas lá Quem vai sair Quem vai chegar Precisa resolver essa parada urgentemente Do jeito que tá Tá uma vergonha Você não pode perder pra Ponte Preta Não pode perder pra... Tá uma bagunça Que você não recupera, irmão Você não pode perder Pro Cruzeiro ganhando de 2 a 0 Então o time tá muito mal Consegue jogos incríveis Ganhar Tem vitórias incríveis Como foi contra o São Paulo Como foi contra o Internacional Curitiba lá dentro E tem papelões como esse aqui E o Esvaldo Oliveira? Não adianta botar a culpa na torcida Não adianta botar a culpa na torcida Porque jogo neutro é toda hora Tem jogo neutro de Botafogo Seja aqui, chega lá Seja lá fora Porque o time é uma porcaria O time não traduz dentro de campo Não A envergadura de um hino desse Como foi agora O time não é confiável O time não é confiável O time é bom É mesmo É uma porcaria agora O time é bom O time é bom Fez uma partida Eu sei Bosta ontem O que é isso? E não pode, cara Você tem que manter uma regularidade no campeonato, cara Não dá pra ser assim É uma pena Eu só posso lamentar e aguardar aí Que os rapazes tomem vergonha na cara Que a diretoria sente todo mundo E desce o cacete Bota o cacete pra cantar lá dentro Olha só Tá uma vergonha Vamos jogar bola Você não pode tomar gols Do jeito que o Botafogo já pagou hoje Pagou hoje Pagou hoje Pagou hoje Pagou hoje Não pode, não pode Se pagou hoje Não pode O que não pode Se pagou hoje O que não pode É o seguinte O que não pode Pois é O que é Já pagou hoje O que não pode É tomar gols Do jeito que tá se tomando, cara O que é O Botafogo tá tomando Três, quatro gols Toda hora Toda partida É gol Que o Botafogo toma Então tem que resolver isso aí Tá, pagou hoje Por quê? Vamos ficar nessa brincadeira Pagou hoje Pagou hoje Pagou hoje Vamos lá Vamos lá Aí o que eu acho Eu gosto dessa brincadeira É legal Eu acho o maior barato Pagou hoje Eu me amarro Já resolveu hoje Graças a Deus Pagou o salário Pagou tudo Não é porque o salário tá atrasado Não, pagou hoje Dois salários atrasados Pagou hoje o salário atrasado Mas pagou dois meses Tava dois meses Sessenta dias Por quê? Os caras não querem saber De seu salário Não é gol Mas que atrasa o salário Querem quando paga Em dia Não paga em dia Eles não querem Aí quando quer Aí hoje Aí tô com o dinheiro No primeiro dia Hoje Não, pagou hoje Porque é o primeiro dia Mas você falava Que tava tudo em dia Aí eu te pergunto O banco abriu ontem Não Mas você não abriu sábado Responde O banco abriu O banco abriu hoje Abriu Abriu sábado Abriu Abriu ontem Não, abriu Não, não, não O banco não abriu No sábado O banco não abriu No domingo Hoje abriu O banco abriu Hoje abriu Hoje abriu 10 às 16 horas Abriu o banco Hoje abriu Aí o banco abriu Hoje o que que eles fizeram Pagaram o salário Porque o banco abriu É importante Fizar isso É muito importante Que não tem como você pagar O sujeito Quando não tem Quando o banco não abriu Não, não, não Não, não Não, não Overnight não existe E ainda tá com o Sarney presente Tá com o Sarney Foram dois meses de feriados Dois meses de feriados Dois meses de feriados Estava dois meses atrasado 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 Mas que tô hoje E também não é desculpa Irmão Não é desculpa Pra esse papelão Que foi ontem Jogou muito mal O time jogou muito mal Até os jogos Que o Botafogo Perdeu Com o Cruzeiro Fez um primeiro tempo Super legal Super divertido Super bacana Super legal Contra o Náutico Teve um momento Do jogo muito bom Agora ontem O momento foi todo Muito ruim Porque o salário Tava atrasado Dois meses de salário atrasado Era dois meses Mas aí hoje quitou O Brunão Tem água internet Mas tá escrito assim Órra, Botafogo Quitou Tempo esgotado Tempo esgotado Não sei o que Tempo esgotado Então, é importante É isso Tava atrasado Tava atrasado Abriu o banco Hoje, segunda-feira Dia-újo Primeiro dia-újo Hoje, abriu Do final de semana Pra abrir hoje Vaguinho Vamos lá Um minuto O salário lá Tá atrasado também O salário do Vasco Tá atrasado também O salário do Botafogo Tá atrasado Mas nós ficamos lá E pagamos Um minuto É Aí uma vergonha Não tem dinheiro lá Vai estar dois meses Sem pagar Mas depois Tava escondido O pessoal Tava escondidinho Tava escondidinho Embaixo do colchão Tava escondidinho Tava escondidinho Tava escondidinho Tava escondidinho Embaixo do fogão Lá Do colchão Tava escondidinho O forno Tava lá Não paga Mas não fala pra ninguém Agora Bota dupla de sertaneja Dupla sertaneja Na mão Da camisa Dupla sertaneja Não vale pra pagar salário Aí quer ver mês que vem É Não vai ter uma dupla Não Mas já tem patrocínio No outro mês É É Vai pegar o macaco Na Fórmula 1 Mas tá pagando Mas tá pagando Lá Que torça lá Tava atrasado Dois meses Dois meses Dois meses Sem pagar ninguém Uma vergonha Como é que fica aquele Manto de morto de fome Que no Botafogo Só tem morto de fome Ah que tá uma cortina É Não quer falar do papelão Não pagou Não pagou Não pagou Não fala da vergonha Que foi o jogo Foi vergonha Acabou Acabou Não vai ter tempo Mas tem que jogar Com um pouco de inteligência Também Pensar que o jogo Tava ruim Tava difícil Um empate por baixo Nem seria um mau resultado Mas com o salário atrasado Fica difícil Mas não pagou hoje Mas não pagou hoje Não pagou Não pagou Não pagou Porque não tá atrasado Não tá atrasado Tem que terminar pra pagar Deixa eu ouvir o hino Tem o hino oficial do Vasco Fala Fala Bruno É vamos lá Desculpa Bruno O hino oficial do Vasco Mas o salário não tá mais atrasado Vamos lá Fala aí O que que vocês querem agora O hino oficial do Vasco O hino oficial do Vasco É o seguinte Foi lavado originalmente Por um Portuga Então bota aí a faixa Faixa 13 Eu reproduzi a situação Tá bem Depois de fora Procurando 13 É o seguinte É o seguinte O sangroroso apregou o Taneiro Do carinho estrelhante e de fama Desculpe do Rio de Janeiro O invasivo é o Vasco, o Gama Esse hino originalmente foi gravado assim, aí agora eu transformei numa marchinha, depois ele volta pra Martial, mas é um hino de 1918, agora interessante no Vasco, é o hino Meu Pavilhão, porra, que nem o Robert Dinamite conhecia, falei pro Robert Dinamite, que eu encontrei uma matéria dizendo que esse hino foi gravado pelos jogadores em 1974, aí eu perguntava pros jogadores, os jogadores falavam, porra, eu não conheço esse hino. Eu não sei. Não sei dessa história, e é um hino até interessante esse segundo hino do Vasco, faixa 14, esse hino já... Olha, tá o tango, tá o tango. É interessante que foi gravado com regional, né? É o Vasco Gaúcho, ele tem esse, ele tem esse, mas tá meio espanhol, mas ó, vira uma marcha. É o Vasco Gaúcho, ele tem esse, ele tem esse, ele tem esse, ele tem esse, ele tem a onda do Lamartine, né? É, ninguém conhece, é uma bebeira, gente. Eu não acho mais feio do Sobre Correio. É, mas é sua opinião, porra. É, mas minha opinião é minha opinião, porra. Então você acha que é um bagulho? É, mas é sua opinião é uma bonita, meu opinião é essa, porra. É, sua opinião é gostosa. É, eu acho que você é feio. É, você acha que são tremeras de pacapô, cada um, porra, não é, não. É, porra, não é, porra. o pior é que está em dia, fica aquela mão amada lá, o Joel de uma gás, de neguebas, eu até escrevo hoje na coluna lá, se o menino é filho mesmo do Joel, que o Joel registre ele, leve ele no cartório, registre esse moleque, tira ele do futebol, futebol não dá camisa pra ninguém, Joel, filho é um troço que a gente gosta, tira ele do futebol, manda ele pro inferno, vai, aproveita, vai você também, Joel Santana, que você tá muito bom. Pode chegar Dunga aí, segura, hein. Sério, Dunga? É. Resultado da promoção, hein, quem faturou a camisa polo do Vasco da Brasil Line foi o Vitor da Silva Sabino, agradecendo o Bruno Castro, tá lançando os hinos do futebol carioca, de Coelho Neto ao Lamartine Babo, lançamento quarta-feira, a partir das 19h, na Livraria da Travessa, Bruno, brigadão, faz o convite pra galera aí, Bruno. Estamos lá no Barra Shopping, a partir das 19h, no bate-papo, e a partir das 20h a gente desce lá pra receber os amigos aí, estamos lá à disposição, livro, livro e disco, cinquenta e duas pratas. É demais. Muito bem, vamos encerrar então com o hino do Flamengo, não oficial, não oficial, Vini, tem aí o não oficial? Esse é preciso, vem. Não, não tem mais, não temos mais tempo, valeu galera, até amanhã, aquele abraço. Você ouviu, no gramado da NPP-FM, Pop Bola, informação em segundo lugar. Você está na NPP-FM. 90,3 A NPP-FM, Pop Bola, informação em segundo lugar.